Meu nome é Alex, tenho 25 anos. Eu sou a Mari Lúcia, tenho 24 anos. Eu e a Mari se conhecemos já desde a escola, né? Há muito tempo atrás. E passaram os anos, a gente não se viu mais um tempo. Quando era mais adulto já, né? Depois dos 18 anos, a gente se encontrou um dia. E desde lá a gente tá seis anos juntos já. Ela morava com a mãe dela, com os pais dela, eu morava com o meu pai. E a gente tinha o sonho de morar junto, né? Aí a gente alugou uma casa, ficou três, quatro anos. Três. Três anos de aluguel. E foi onde um dia a gente decidiu ir atrás de alguma imobiliária, que foi a Torre Sul que a gente achou. O primeiro contato que a gente teve com ele foi em maio de 2023. Aí a gente veio com a minha mãe. Como a nossa renda não complementava, né? A nossa renda era baixa, de nós dois. A gente pensou em incluir ela junto, né? Já que ela também queria comprar alguma coisa. Mas aí acabou não dando muito certo. O Réu explicou, o Júnior explicou. Nunca media o esforço dele em ajudar, ele fazer o melhor pra gente. Ele ajudou o máximo que ele pôde, conseguiu fazer algumas coisas pra ajudar a gente também. O máximo e o além do máximo, né? Depois, em 2023, a gente ficou mais um ano de aluguel. E no começo desse ano, 2024, a gente foi atrás de novo, deu certo. E agora, em setembro, a gente conseguiu a nossa casa. Nossa casa. Nós compramos um apartamento, aqui na Vila dos Corais, aqui na Itopava Central. Até é engraçado. É. A primeira vez que ele mostrou o imóvel pra gente, ele falou, ah, tem esse imóvel, tal lugar. Por foto, né? A gente pensou, né? Ah, acho que a gente não vai gostar, né? Na região que a gente não tem muito contato, assim, de ir, né? Ele falou, ah, mas vamos lá ver, vai que vocês gostam, tal. Aí a gente foi lá a primeira vez, olhou e gostou muito do imóvel. Então, foi engraçado que a gente, por foto, não tinha gostado. A gente chegou lá e gostou bastante. É difícil a gente abdicar de coisas que a gente tá acostumado, que é o nosso conforto. Tem que ser muito persistente, tem que ter paciência. Não foi um período fácil, dá vontade de desistir, mas não desistam. A melhor sensação é tu tá no teu cantinho, tu conquistar tuas coisas. E assim, a gente teve que vender carro, mas é por um motivo bom. É bem gratificante e, assim, agradeço ao Júnior, o atendimento do Júnior. A todo o pessoal da Torre Sul, porque foi bem importante. Eles tiveram paciência comigo, logo eu que perguntava e persistia. E era chata, na verdade, né? Um conselho que eu daria é continue. Se você tem um sonho, você busque, você lute. Por isso que vai dar certo. E aí E aí E aí E aí